Trabalhadores que tiveram a carteira assinada no ano de 2014 e que recebiam menos de dois salários mínimos têm direito ao valor de um salário mínimo de abono salarial. Esse prazo venceu em 30 de junho, porém o governo estendeu o prazo para 30 de dezembro. Nós conseguimos atingir 250 mil trabalhadores que depois do prazo ampliado compareceram nas agências e retiraram o seu benefício. Porém, nós temos 950 mil trabalhadores que ainda não compareceram nas agências. No site do Ministério do Trabalho está especificado por estado, por cidade e nominalmente o nome do trabalhador que tem direito a esse abono. É muito importante que o trabalhador acesse ao site do Ministério do Trabalho e também compareça numa agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para retirar o seu abono salarial.